Essa menina A hora que põe no banheiro Já sei que ela me quer Sou eu que vou pegar Tô indo lá, tô indo lá O fim eu sou mais bonito Não mexe com o meio Que você me vira Qualquer coisa eu grito Para a pera Isso que eu tenho pegada Semana passada Lembra que eu peguei Sua ex-namorada E essa dona minha Tô indo lá Se não é minha Não é sua Essa aí compensa Desfruta Eu vou chegando de mansinho Pra fazer devagarinho Mulher gosta de carinho Você não sabe de nada Eu vou chegar Deixando ela descabelada Vou ganhar essa parada Na mordida Beijo e tapa Eu vou chegando de mansinho Pra fazer devagarinho Mulher gosta de carinho Você não sabe de nada Eu vou chegar Deixando ela descabelada Vou ganhar essa parada Na mordida Beijo e tapa E aí, Gustavo? Lucas Lucas! Se eu sou mais bonito, não mexe comigo Se me virar qualquer coisa, eu grito Paratera, isso tá com tempo Pegada semana passada, lembra que eu sou ex-namorada? Essa tá na minha, tô indo lá Se não é minha, não é sua Essa aí compensa disputa Eu vou chegando de mocinho pra fazer devagarinho Mulher gosta de carinho, você não sabe de nada Eu vou chegar deixando ela descabelada Vou ganhar essa parada na mordida, beijo e tabaco